Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez vamos falar do cantor Berg Rabelo. Ele acabou dando entrevista e falando que piseiro não é forró. Essa polêmica aí que já vem de bastante tempo. E aí acabou que causando discórdia nas redes sociais. E Ferreri, produtor musical bastante conhecido, acabou rebatendo aí essas falas de Berg Rabelo. E as pessoas estão falando inúmeras coisas e nós vamos debater isso aqui no vídeo de hoje. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, Berg Rabelo é bastante conhecido aí no meio forrozeiro. Fez bastante sucesso pela banda Calcinha Preta. Ele ficou afastado do meio artístico aí por um bom período. E agora ele voltou recentemente aí fazendo alguns shows, gravando músicas, etc. E recentemente ele participou lá do podcast do Lobão, que eu vou deixar o link aqui do episódio completo para vocês irem lá e conferir um episódio muito top, onde Berg Rabelo falou tudo aí sobre sua vida. Ele falou assim uma coisa que vem chamando muita atenção, onde em suas palavras ele falou que Piseiro não é forró. Uma discussão aí que já vem há bastante tempo. Vale a pena lembrar que há alguns tempos atrás eu já trouxe um vídeo aqui também no canal falando do cantor Daniel Dial, onde ele também acabou lhe afirmando que Piseiro não era forró e diversas pessoas deram suas opiniões. E após Berg Rabelo falar isso em entrevista, o produtor musical Ferrer, ele que já é um dos grandes parceiros nossos aqui do canal. Sempre eu trago alguns vídeos sobre ele. Ele tem algumas opiniões que eu concordo plenamente com ele, também tem algumas que eu discordo. Mas enfim, eu vou mostrar primeiramente aqui para vocês as falas aí de Berg Rabelo, para posteriormente eu mostrar o que foi que Ferrer, aquele que também é administrador lá da página, o Cabo Eta, acabou falando aí, rebatendo aí essas falas de Berg Rabelo. Veja aí o que o Berg falou. O mercado tem essa expectativa de colocar seu nome, de entender que o seu nome vai levar todo mundo ao nível de cachê ou de disputa no meio do showbiz, de igual para igual de novo. Como você recebe essa informação? A gente quando entra num trabalho, a gente tem que partir para aquilo, né? E a gente está aí para isso, para tentar realmente elevar ao maior patamar. E a gente sabe que é difícil, a gente sabe que o mercado aí está bastante diversificado, né? Apesar de estar aí na nossa área parecida com o forró, né? Que não é forró, né? Piseiro não é forró. Mas vamos dizer que seja parecido. Você acha que o Piseiro não é forró? Não. No seu conceito, o Piseiro não é forró? No meu conceito, o Piseiro não é forró, não. A galera do Piseiro vai ficar meio chateada. Não. O Berg Rabelo disse que não é Piseiro. Não. O que seria o Piseiro? É o que o Piseiro, então? Pode-se dizer que é um derivado do forró. Mas que é o forró, na minha opinião, não. Ele viaja ali, ele busca ali entre o forró e o sertanejo, eles ficam passeando ali, por ali. Entendeu? Mas assim dizer que é forró, forró, não é não. Na minha opinião. Isso não quer dizer que eu estou desmerecendo o ritmo, né? Mas assim dizer que é forró, até porque não é forró, até porque é Piseiro. É só a sua opinião, né? É, até porque deram o nome de Piseiro. Piseiro é o quê? Piseiro é um ritmo, né, Lobão? É um ritmo, Danadão, Walter Danadão, que é composto... Piseiro é um ritmo... É derivado da pisadinha, né? Pisadinha, né? É um derivado de pisadinha, né? Então, olha, eu não acho que é forró, mas se enquadra bastante porque usa sanfona, né? Não usam bateria, né? Não é bateria, é só um teclado, né? É o forró de teclado. Pronto, é o forró de teclado. Pronto, pode se dizer que é forró de teclado. Porque assim... Mas eles também podem achar... Alguém pode achar que o forró romântico não seja... É muito complicado, porque já aqueles que gostam do Alcimar Monteiro, do Luiz Gonzaga, já dizem que o forró da Calça Serpreta não é forró, né? Aí que o forró romântico não é forró, que o forró é aquele acolá. Ah, então é bastante complicado. É... Eu não... Tem muita gente, assim, que mudou bastante, né? Até o próprio Wesley também já vai passeando no... No piseiro. Não é? No sertanejo. No sertanejo, né? No piseiro e tal. Acho que é... Não sei, é momento, né? Acho que acompanha ali. Tá fazendo... É aquilo ali, então vamos ali, vamos buscar ali. Deve ser isso aí. Na verdade, eu acho, assim, que o Wesley e o Xande inclinaram muito, não só para o piseiro, mas como o tal do novo forró que chamam, o forró funk. Porque o que esses caras cantam de funk hoje não está no gibi. É a realidade, estou mentindo. O refrão com aquela vozinha, né? É. Os caras botam o refrão de funkeira. Eu vou não sei o que, não sei o que. Agora você vai me ganhar, vai ganhar, vai ganhar. É uma junção de... Na realidade, é o que o povo quer, É, acho que faz o que o povo está querendo, né? Até eu não tiro a minha... A geração TikTok. A geração TikTok. Isso, é, a geração TikTok. E eles acompanham e fazem com bastante maestria. Eu acho, né? Eu acho que realmente eles fazem com bastante maestria. E eu parabenizo... Xande Avião e Wesley Safadão a elevar, elevar, colocar lá em cima, a gente tem que agradecer aqui do Nordeste, a colocar o valor, o valor de show... Tão alto assim, né? Altos comparáveis a shows lá do Sul, lá do sertanejo. É verdade. Então a gente tem que agradecer todo dia, a gente que é do forró, a gente que é do Nordeste, a gente tem que aí parabenizar Wesley Safadão, Xande Avião, que se fez valorizar o nosso segmento, esse segmento aqui do Nordeste, colocando lá pra cima o cachê equiparado ao sertanejo. Então a gente tem aqui é parabenizar e torcer pra que continue assim, porque se tem um, dois, três assim, o segmento segue assim, grande. Tem possibilidade de entrar também, né? Com certeza. Você vê Florianópolis, Curitiba, Londrina, os caras do Piseiro botaram os 30 mil pessoas dentro de um espaço. É isso aí. Porque talvez o forró genuíno ou o forró original nunca conseguiu quebrar essa barreira lá pra cima, São Paulo, e ainda ia mais pra Florianópolis, Rio Grande do Sul. É, eu não conheço. A Japinha Conte tá entrando com força no Rio Grande do Sul, a Japinha Conte, comendo tudo. Eu não conheço. Eu já fiz... A calcinha preta é um fenômeno. Eu sempre digo, sempre vou dizer. Eu acho que a calcinha preta deve ter no mínimo 50 sucessos. No mínimo. No mínimo. Então, isso tem que ser aplaudido. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, essas foram as falas aí de Bergui Rabeiro lá no podcast do Lobão. E só reforçando pra vocês que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio completo pra vocês irem lá e conferir. E após ele falar essas coisas aí, Ferreri acabou usando o seu perfil lá no Instagram para fazer um desabafo onde ele ficou meio que chateado com essas afirmações aí do cantor Bergui Rabeiro. Vou mostrar o que Ferreri falou para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco aí sobre essa situação. Acordei putaço esse domingo. Putaço. Mas não é forró. Só um recalque do caramba. Tá ligado que rola um recalquezinho, né, Edu? Eu não vou dizer de todos, porque não é de todos. Mas essa galera aqui sumiu, que não tá mais na mídia, que não tá mais em ascensão. Rola um recalquezinho dessa galera nova, dessa galera que hoje toma conta do mercado, que são os artistas do Piseiro na sua grande maioria. Pai, pô, dizer que não é forró, peraí, hein? Claro, não é mesmo musicalidade. Mudou muita coisa. A gente regrediu, sim, né, em musicalidade. Isso é um fato. Mas dizer que não é forró, é forró. Vamos ver daqui a 10 anos. O que é que vai ser considerado forró? Piseiro, pô. Eu acho uma ignorância tremenda quando eu vejo alguém, principalmente uma pessoa que já passou por algo semelhante, dizer com convicção que o Piseiro não é forró. Eu vou entrevistar agora de um ex-vocalista de calcinha preta, afirmando com todas as letras que o Piseiro não é forró. Quem foi que disse que o forró tem que manter as mesmas características sempre? Coisa que o rock não fez, coisa que o blues não fez, o sertanejo não fez e continua sendo sertanejo, continua sendo jazz, continua sendo rock. Porque o forró tem que manter a mesma coisa, a mesma característica. Se fosse assim, a gente continuaria tocando pé de serra ou até mesmo o baião que foi que deu origem a todo o forró que existe hoje. Parece que se esquecem que quando surgiram as bandas de forró romântico, forró eletrônico, como era chamado no tempo, eles passaram pelo a mesma coisa. Os trilhos de forró não reconheciam essas bandas como forró. Acham um pouco e cometem o mesmo erro. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Ferreira acabando aí que rebatendo as falas de Berg e Rabino. Uma situação muito complicada. Mas eu gostaria de saber de você, você que acompanha o canal Emerson Easley há bastante tempo, sabe que eu tenho minha opinião formada sobre essa situação. Vocês acham? Você acha que forró e Piseiro são a mesma coisa ou vocês acham que forró e Piseiro são algo totalmente diferentes. Vale a pena ressaltar que essa briga aí sobre gêneros não vem de hoje. Lá atrás começou como banda Calcinha Preta, Limão com Mel, Magnismo, etc. Começou a fazer sucesso cantores lá atrás da época de Dominguinhos, Alcimar Monteiro, etc. Não gostava aí. Segundo eles mesmo, falava aí que a banda Calcinha Preta não era forró. Algumas pessoas acham que forró mesmo é Luiz Gonzaga, aquela turma ali do forró autêntico. Mas enfim, rapaziada, qual a opinião de vocês? Eu acho que tudo vai se evoluindo ao decorrer do tempo. Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários se esse comentário é super importante. Bom, hoje é isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Sancir. Até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tô um... 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 Tô um...